Olá, boa noite. Morreu hoje em São Paulo o advogado e ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Ele foi ministro durante o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O corpo de Tomás Bastos está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff foi até o local prestar homenagens ao ex-ministro. Dilma lamentou em nota a morte de Tomás Bastos. Disse que o país perdeu um grande homem, o direito brasileiro perdeu um renomado advogado e que ela perdeu um grande amigo. A nota destaca ainda que Márcio Tomás Bastos era um defensor do direito de defesa e considerava o exercício da advocacia um pilar da sociedade livre. O ex-ministro foi responsável por avanços institucionais, como a reestruturação da Polícia Federal, a aprovação da emenda constitucional da reforma do poder judiciário e o estatuto do desarmamento. O corpo de Márcio Tomás Bastos será velado até sexta-feira na Assembleia Legislativa de São Paulo. A cobertura completa sobre a visita da presidenta ao velório do ex-ministro da Justiça você assiste daqui a pouco no NBR Notícias. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.